Olá, caros amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMCast. Aqui o nosso podcast fala sobre investimentos tanto no Brasil quanto no exterior e também sobre empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui como tema para a gente conversar, debater, trocar ideias e crescer juntos no conhecimento rumo à independência financeira. Hoje eu quero falar um pouquinho de um assunto diferente. Ao invés de falar de investimento no exterior, eu vou falar sobre algo que aconteceu comigo esses dias e que eu fiz uma análise principalmente para quem pensa em empreender. O empreendedorismo está na moda, né? Então todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer criar uma startup, todo mundo quer oferecer um serviço e junto a isso também tem um outro segmento que é o de coaching, né? Todo mundo também quer ser coach hoje em dia, todo mundo já se autodenomina coach. Tá, então o que esses dois assuntos têm a ver? O que aconteceu essa semana, né? Eu fui comprar um presente para minha mãe e aí eu procurei na internet, algo simples, uma caixinha de madeira enfeitada, um item dentro para enviar para ela, coisa simples, artesanal. Nada muito luxuoso, mas eu queria algo que fosse um mimo diferenciado. Encontrei na internet, achei num site desses que reúnem vários pequenos empreendedores, desses que fazem as coisas artesanais, né? E colocam lá no site para vender como se fosse um mercado livre, só que um outro site. Aí, a minha surpresa, obviamente, o produto custava R$ 45,00 e o frete era R$ 34,00. Enfim, frete pelos correios. O problema foi o seguinte, eu comprei e depois eu recebi lá a mensagem. Obviamente, estava escrito antes, mas eu não li, não dei atenção, né? Mas estava lá dizendo que o prazo para produção era de 15 dias úteis. Produção da caixinha de madeira com um itemzinho dentro. E o prazo do correio para chegar era de até 10 dias úteis. Aí, no dia seguinte que eu vi isso, eu falei, não, peraí, isso aqui está errado, não pode. Eu não posso esperar 15 dias só para eles produzirem uma caixinha de madeira pequenininha, coisa que a gente encontra na papelaria. Entrei em contato com o fornecedor e falei, olha só, queria confirmar, o prazo de produção dessa caixinha é esse mesmo? 15 dias? Ah, é esse mesmo. Eu falei, sim, mas olha só, é uma caixinha de madeira. É algo simples, não custa muito isso daí, você deveria ter em estoque. Não, a gente produz, a gente cola as pérolas uma a uma. Enfim, resumindo a história, cancelei a compra. Mas eu ainda queria mandar o produto para minha mãe, né? O que eu fiz? Dei uma pesquisada, minha esposa estava indo ao comércio local, pedi para ela passar em frente de uma papelaria e ver se tinha uma caixinha. E para nossa surpresa, ela encontrou uma caixinha exatamente como a gente queria na papelaria, bonita, com umas pérolas em cima, com uma fitinha, com tudo, no tamanho ideal. E assim compramos a outra lembrança também, colocamos dentro da caixinha, trouxemos para casa, peguei uma caixa de papelão que eu tinha pequenininha, dessas de Sedex, embalei e coloquei nos correios. E o prazo para minha mãe receber, ela mora no interior, né? Então, é um pouquinho maior. O prazo era de sete dias úteis. Então, essa história aí, eu trago para vocês, principalmente para você que me ouve aqui, é empreendedor ou pensa em empreender, é o quê? Porque as pessoas têm que pensar que quem está comprando um produto, quer o produto na hora, quer o produto bem feito, quer um bom serviço, quer um bom atendimento. Se você está oferecendo um produto, um serviço e alguém está comprando, você tem que ser capaz de fornecer aquilo imediatamente. Então, você tem que ter um estoque, um certo nível de estoque. Então, tem que pensar no cliente. E não eu vou esperar um pedido para depois, quando eu tiver tempo fazer, para depois enviar. Isso é inviável e qualquer empresa pequena, qualquer empreendedor vai à falência. Não vai conseguir crescer, não vai conseguir prosperar, se ficar com essa mentalidade de que o cliente pode esperar. Hoje em dia, as coisas são muito dinâmicas. Você vai num lugar, se você não encontra, você vai no outro, você encontra, você compra. Então, para você que me ouve aqui, mas é empreendedor ou pensa em empreender, sempre pensem no cliente, certo? Então, eu fiz aqui já no site bpmilhão.com uma postagem falando do ResumoCast, que resume livro para empreendedores. Então, eu acho ótimo. Acessem lá, vejam a postagem, acessem também no canal no YouTube ou baixem o aplicativo do ResumoCast, que é muito bom para esse tipo de assunto que eu estou trazendo. E por que eu falei lá também do papo do coaching, né? Porque é o tipo de serviço mal prestado, mas que as pessoas elogiam. Porque hoje em dia, a gente tem que elogiar. Hoje, você não pode dizer para uma pessoa que ela fez um serviço mal feito. Se você falar isso, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa má, você tem que incentivar e você está desincentivando. Então, eu deixei o meu feedback. Eu falei, olha só, eu gostaria de deixar o meu feedback. Eu estou cancelando a compra, mas gostaria de deixar o meu feedback. Eu sou um cliente que entra na internet procurando por um produto para enviar para minha mãe. Eu gostaria que fosse enviado de imediato. e, então, estou desistindo da compra e estou te informando que o seu serviço não está sendo bem executado. E que, assim como eu, outros clientes também vão pensar a mesma coisa. Então, se você quer empreender, se você quer crescer, se você quer prosperar, você precisa mitigar essa sua falha que é 15 dias para produzir uma caixinha de madeira que você pode comprar na papelaria no dia seguinte. Então, mesmo que eles não produzam uma caixinha de madeira, mas querem empreender, querem oferecer o serviço, o que eles devem fazer? Recebe o pedido e coloca lá prazo de envio. 24 horas, 48 horas. E se não quiser ter o estoque, vai na papelaria no dia seguinte, compra, vai lá no correio e coloca. Então, tem que utilizar a criatividade. E não adianta também a gente ficar elogiando um serviço ruim, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Então, a pessoa vai lá fazer alguma coisa e faz mal feito, mas a gente elogia porque ela fez. Eu não posso desincentivar. A crítica construtiva, ela é muito boa. A gente tem que saber fazer a crítica construtiva. Então, é analisar e falar, olha, você fez isso, muito legal. No entanto, você precisa melhorar esse ponto, você precisa melhorar aquele aspecto, você precisa pensar nisso daqui. Então, foi uma coisa que aconteceu comigo essa semana. É algo que eu venho estudando há muito tempo. Eu venho escutando nos livros resumidos do ResumoCast. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que no serviço bem prestado é o que vai fidelizar o cliente. Então, fica essa mensagem aqui hoje. Se você passou por alguma situação parecida, comente aí com a gente. Se você tem alguma opinião sobre isso, também deixe aqui nos comentários. Compartilhe. E se você é empreendedor, conte-nos o que você faz para mitigar esse tipo de situação e você não perder o cliente. E lembrando que, se for investir no exterior, se for mandar dinheiro para um filho, se for para uma viagem, para um estudo, não esqueça de utilizar a Remessa Online, maneira mais rápida, fácil e prática de enviar dinheiro para o exterior, com o voucher, investir no exterior para adquirir 10% de desconto no spread. Por hoje é só, pessoal. Então, fico aqui. Um abraço a todos. Nos vemos aí, ou no canal do YouTube, ou no site, ou até mesmo no próximo podcast. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho